Fala galera, beleza? O que tá falando? É o Carlos de hoje, galera, trazendo mais um videozão insano aqui pro canal, mano, como vocês viram aí no título Adeus minha camisa da Argentina, mano Usava em todo vídeo aí Maninhos Eu vou tá falando isso pra vocês e vou tá jogando uma partidinha aí, mano Olha isso, eu já girei, mano, vocês veem aí, tanto que eu sou sortudo Eu gastei, né, mano, não tem muito diamante, não tem muito dinheiro pra gastar Comprei três caixas, mano Três caixinhas, mano, o que vocês adivinham que veio, né? Mano, adivinha o que que veio? Eu quero que vocês comentem aí, comenta aí, mano Pá, os vídeos aí, comenta Esperar Mano Eu sou muito azarado, tropa, comentou? Aí, tá bom Olha isso, mano Olha o tanto de bermuda de time, galera E eu abri três caixas, olha isso, mano Quando vocês pensarem que vocês tem azar Que vocês não pegou com nove dimas Eu gastei quinhentos, quase, mano Quase quinhentos, eu botei quinhentos e vinte dimas Olha isso, mano E, pelo menos um eu consegui, né, mano Short azul lá eu já tinha, azul escuro Consegui essa camisetinha Vou fazer uma combinação aqui pra jogar uma partida Então, mano É... Mano, assim, eu não achei bom ter vindo, né, mano Mas pras pessoas que não tem Sempre que tem camisa de time É da hora, mano Uma hora ou outra Acaba Que vai ter que voltar mesmo, mano É, a garena ganhou um dinheirão com isso aí, hein E eu mesmo botei vintão pra pegar essa camisa E, galera É... Deixa o likezão aí Acompanha os vídeos, mano Eu tava lançando vídeo todo dia, mano Só que dá um desânimo, mano Que eu não consegui receber do YouTube Tô fazendo o máximo Ó Fazer uma combinação de roupa Eu vejo aqueles vídeos de combinação de roupa Uma vez na vida e outra na morte, mano Pegar isso aqui Acho que ficou top, mano Bora pra uma solo versus duas aqui E tão junto é nóis Acompanha aí, pai Ó Já caí na partida aqui, mano No lobby Você percebe que tinha 35 mil caras Né? Com camisitinho Short, mano Você tá louco Ó Achei uma arminha, mano Eu achei até da hora ter voltado, mano Porque Agora eu vou ter que montar outra combinação de roupa, mano Tipo assim É pai até uma que todo mundo tem, tá ligado? O cara ali Tenta subir aquele... Nossa, mano Lagadinha Mano Meu celular tá com esse defeitinho, mano Eu achava que era Tipo assim Travadinha, mano Mas tipo Dá uma congelada de tela por um segundo Na hora que a gente vai movimentar Na hora que a gente tá ruxando Na hora que vai subir o capa Isso é muito chato, mano Eu precisava que isso era um defeito Tipo assim Era só uma travadinha Vou lutar rapidão Que esses caras tá brabos, mano Tem cara Tudo quanto é lugar aqui no... Ixi Tomei uma de cara 98 no morro Só fica na espreita aqui Porque esses caras é malandro, mano Você dá a cara Eles dão o capão E, mano Já vai deixando o likezão Se inscrevendo aí Mano Gostei, mano Se você não pegou ainda É nove diamante, mano Nove diamante Tem quatro giradas Então fica Trinta... Quatro, nove, trinta e seis Dimas Que você vai gastar o todo Pra pegar uma caixinha Mas se você quiser pegar mais Acho que é... Aí você vai gastar uns quatrocentos diamantes E se quiser pegar mais Duas aí no rio Cara ali em cima Temos que ver aquele capa O cara tá de lado Não sobe de jeito nenhum Que essa mira aqui Rapaz... Não, subi e sobe, né, mano Emulation of champions O cara passando ali Mano Acho que esse cara caiu Com os outros, mano Vamos ver aqui Ó, o cara descendo aqui Já dá aquele capa Dá aquele tiro no peito De lei, né? Que toda vez que a gente dá um capa Tem que dar um tiro no peito Só pra perder o KD E já tá passando Aquele carro do som, né Que... Mano, todo dia Ali já tomou um capinha Vou voltar Ah, quer dar a cara mais? Não, né? Agora dá a cara mais, não Vou lotear aqui rapidão Que nem um botizão Ó, já vou voltar aqui Mano, esse carro de som, mano Todo dia No mesmo horário O cara ali já deitei Mano, capão no cara Tem que ficar esperto, né, tropa? Se der o bocão daquele jeito ali Vai tomar mesmo E, ó Quero ver se o carro de som Saiu no fundo, mano Não sei o que é pai Vocês ficam ouvindo aí, mas Eu tô estressado Tropinha Estressadão Só tava morrendo Nas partidas Eita, tem um cara aqui Que eu escutei As pegadas dele Aqui, aqui nós é escuteólogo Ó Eita, o cara tá relando o kit Que sai do meio Cadê o outro? Tá focando no chão É muito chato isso, mano Tipo assim, quando o cara tá no chão Podia ser controle total, mano A mira, eu acho Ia ser mais da hora, mano Porque você mira no cara Depois de 35 anos Que você dá o... Você pega no cara do chão, mano Você puxa pro chão É muito pai, é isso, mano E é uma das coisas Que eu acho que a galera Tinha que consertar Mas galera, direto ao ponto aqui Vou ter que fazer uma combinaçãozinha De roupa, mano E... Eu já fiz o vídeo mostrando minha conta Vai lá e comenta aí, mano Uma roupa que vocês acham Que eu devo usar fixa aí Que nós vai tá usando, papai Porque a camisa de time Todo mundo vai ter Se todo mundo tem Fica paia, mano Igual o Joker O Joker era esse aqui Mais top do jogo, mano O Joker era o mais top Aí... Mano, de tanto Todo mundo pegou o Joker Foi, ficou paia, mano Todo mundo tinha E hoje ele é paia, mano Mas assim Comentam aí, mano Tem a barba Tem o primeiro passo Tem um bocado de coisa Fiz o vídeo lá Vai lá Dá moralzinha pra nós Nós tá quase 100 mil inscritos, mano Quase 84 mil, né Vamos ser mais Olha isso, mano Olha isso Ó, Senhor Jesus Faz isso comigo, não Olha isso, cara Mano Não dá pra gravar, mano Eu já silenciei o zap E continuo, tipo assim Meio que chegando a mensagem, mano Chegou assim Aí Como que grava Mano Na hora eu fiquei bravo, mano Mas agora a única coisa Que dá pra gente fazer É ir, né, mano Então Galera Não sei se Vocês querem que eu faça um vídeo aí Mestre Como pegar mestre aí Porque, mano Sinceramente Eu vou mentir pra vocês Não, mano Cortou a internet No primeiro dia de temporada Cortou a internet aqui em casa, né Ficou até de tarde, né Que eu fui lá E que meu pai pagou Aí Que eu consegui jogar E tinha prova no dia Semana de prova, mano Então Não vai dar pra fazer aquele vídeozão Insano De orar o mestre, mano Eu queria muito Focar Focar no desafiante Mas é muito difícil, mano Ainda mais com o tanto de coisa Que eu tenho que fazer Se eu não tivesse tantas coisas Pra fazer Fosse um feriado Mano Vocês reparam, mano Sempre a temporada Começa na segunda-feira, mano Tinha que começar Numa sexta, mano Começar assim Sábado Esse é muito paia, mano E galerinha É Comenta também Se vocês gostam de highlight, mano Que eu trago highlight direto aí no canal Esse vídeo aqui é mais um interativo com vocês, mano Que eu não sei se vocês vão gostar, né Que vocês gostam de dica Gostam de highlight um pouco E Tamo junto é nóis, mano Essa roupinha aqui ficou da hora, mano Só que Sei lá Sei lá É, galera Vou dar Mostrar Outra jogada no mobile aqui Vocês falam que eu não trago vídeo no mobile Eu vou mostrar aqui pra vocês, mano Ó Tô caindo em central, mano Deixa eu ver Tem uns 35 duplas O que que eu vou fazer, mano? Se dá em 35 duplas Isso aqui é noçãozinha de jogo Pensei que era uma arma de plasma Não era Peguei uma arma aqui, ó O cara já tava em cima Tenta dar um tirinho nele Não foi Aí não vai ter 4zera, mano Foi subir o capa aqui Você tá é louco, mano Acho que eu vou diminuir o tamanho do botão de atirar Olha lá o tamanho A lasca de tamanho do botão de atirar Acho que alguém veio jogar no meu celular, mano Que eu deixo pra eu jogar E mudou o tamanho do botão de atirar O que é mais pequeno Você tá louco Ó Tem cara em cima Cara embaixo Isso aqui, mano É mais na Na noçãozinha Só Tipo assim Você tem que usar o fone, mano O fone é o mais importante de tudo Se ele quer pegar a mestra E jogar sem fone É muito mais difícil, mano Às vezes a pessoa pensa que o fone não dá Ó O cara ali, ó Já foi dois capão de lado Mano O cara agachou o paradão pra lutear ali Tem que agachar e correr, mano Se não Aqui eu já tô escutando Mas cara O que eu vou fazer? Pegar uma visãozinha, né, mano Sei que não tem cara aqui em cima Se tivesse que lutear aqui embaixo Não é possível, né Não é possível Também tá escutando Vídeo é o meu token E galera Tem várias estratégias pra pegar mestra, mano Mapa do tesouro Token É... Estratégia do drop Camperar na guarda Mano Camperar dá certo, mano Você pegar mestra Mas a jogabilidade não evolui, mano De verdade Mano, se você conseguiu assistir até aqui Comenta... Ouro 1 Ouro 1 Comenta ouro 1 Deixa eu assistir Só pra saber se as pessoas estão assistindo mesmo Comenta ouro 1 E ó Parece que me tem Me parece que tem cara aqui Cadê ele? Não, tá Vou lutear aqui, mano E galera Eu tirei a paloma, mano Arrependi demais Demais mesmo, mano Porque Você tá louco Tirar a paloma assim Do nada Depois que você acostumou Eu tava sem usar pantera, mano Não, eu tô usando a pantera Oxe, vi aqui agora Eu sei que tava até sem, mano Que tava muito sem espaço E ó Você não clica rápido Não vou levantar Botei o Andrew, mano Porque toda partida Meu colete tá quebrando rápido demais, mano Acho que eu vou ter que voltar a usar ele Eu usava ele antes do Hayato lançar Acho que eu usava ele Hayato, paloma Você tá louco, mano Ó, o cara ali O que eu vou fazer? Nossa Foi subir um capa no cara ali Não foi de jeito nenhum Tem outro passando ali Aqui é ficar esperando O cara vai passar ali Já tenta subir aquele Deu um capinha, mano Esse cara tá Com Zero de vida 0,0,1 Não 0,001 Aqui fica só nós pretos O cara tá ali no muro Nossa, só capa Mano Três capão no cara aqui Isso foi tão rápido Vocês nem viram Acho o efeito visual Tem mais cara chegando Já sobe aquele cabo Ó, tava com camisa de time já No lobby Tá uma infestação De camisa de time Então, mano É Só isso que eu tinha pra falar A vocês Se vocês gostou Deixa o like Tô pensando num novo projeto De guilda aí Se você assistiu até aqui Coloca a hashtag guilda Ok Vai tá ajudando demais Tamo junto é nóis Viu, tropinha Valeu Um beijo Um beijo